olá meu nome é mas também se tá legal eu quero saber e nós estamos aqui em gol coço ia falar museu não é um zoológico chamado currumbin olha lá tem um monte de coala neném aqui você gosta de coala né eu tenho paixão olha que coisinha mais gostosa a gente incrível bebezinhos ali o qual a bebê o canguru ali eu falei pra ele eu pensei em experimentar a carne de cangurus ela está emocionada porque ela viu um canguru pela primeira vez imagina é que a gente fica um guru de interesse sair no quintal da sua casa tem 10 cangurus parece que não mas tem gente que me pergunta isso é um absurdo viu a pergunta sim e chegamos pra ver mais coala eu tô apaixonada gente eu por mim não ia mais em lugar nenhum ficava aqui então se você quiser ver coala você tem que morar na austrália não pode ter esse bichinho em casa no brasil não não eu digo aqui na austrália não protegido maravilhoso maravilhoso que você vai mostrar canguru oi é hello ele não vai saber falar português hello nem da mínima né ele foi ali aquela iguana acho que é e foi pra debaixo do banheiro mas você fala sossegado usando o banheiro numa boa de repente o bicho aparece eu tô fora onde estamos bastante setor de cobras é só que essas aqui são cobras venenosas cadê a príncia é fora um se você olha o tamanho dessas cobras você não fala que elas são venenosas deixa eu falar uma coisa sobre a austrália a austrália tem os animais mais venenosos do mundo então não espere que você vai encontrar mais pequenininho na austrália que é tudo normal é tudo ultra mega venenoso e pode matar viu é então ele já me deu um toque a respeito de uma aranha enorme não precisa ficar com medo que sair não faz nada agora pequenininha pequenininha e já pode sair correndo que é problema quem olha isso daqui vem vem comigo olha que é a mãe natureza em pessoa em perfeição não é é concreto eu vou até a casa do que eu sou eu não sou mas eu digo que tu é eu pareço mas eu sou acho que o irmão tu não parece mais tu é é maravilhoso é maravilhoso pra quem não conhece essa música como assim então essa música eu sei se ela é de 87 nossa tô revelando minha idade não tinha nascido ainda corta então a gente entrou pra ver passarinho cadê passarinho não sei se eu perguntar ai olha ainda vou perder meu óculos carésimo chiquérrimo que eu comprei que eu paguei uma fortuna né não vai ser muito legal se algum fizer cocô em cima da minha cabeça né então gostou dos passarinhos e passarinho para mim é diferente porque eu nunca tinha visto cangurus nunca tinha visto koala e nunca tinha visto algum tipo de cobra só pelos koala valeu gente minha mãe imaginava que ela ia se trepar no canguru assim sair igual como se fosse um cavalo só pode ter isso né sabe que eu imaginava o canguru chegando perto de mim que nem o koala abraçando beijando dois beijos tirando foto vai minha mãe quer falar do passarinho que ela não viu na opção ele lá bem longe ó ó ó o ó ó ó a foto dele se você quiser conhecer o passarinho aqui é fácil olha a foto e o detalhe desse passarinho é que ele gosta de tudo que é azul se ele está na natureza ele deu uma coisa azul ele leva pra ele aqui da utah está Eita! E meu Deus, o que é que o passarinho vai querer me pegar? Vai querer te comer. Vai querer me comer, que sacanagem. Andando aqui por esse zoológico, a gente encontrou mais uma vez um koala. Adivinha o que tem mais pra frente? Coala! E andando mais um pouco, koala novamente. É um zoológico feito de koala. Mas basicamente o que a gente percebe é assim, você vem aqui pra ver animais diferentes, só tem koala. Isso daqui não é zoológico de jeito nenhum. Se eles acham que é, mas eu... A impressão que me dá é que aqui é uma reserva natural para os koalas. Cada tipo de koala tem um lugarzinho aqui pra poder viver. Porque outros bichos a gente não viu mesmo. É interessante, é bonito. É bonito, mas você vê muita coisa mesmo. Como é que faz pra recuperar um koala, pra que ele não morra. Tem todo um tratamento que aliás é louvável e isso a gente sempre tem que falar sim. Porque qualquer tipo de estudo ou esforço que seja pra salvar uma vida, tá valendo, não é Lia? Com certeza gente. Eu acho que isso é o único bem precioso que a gente acha que tem. Eu costumo dizer assim, que a gente não tem nada nessa vida. Não temos nem nós mesmos que a gente também não domina quando a gente vai viver ou quando a gente vai morrer. E é verdade, mas se você supostamente tem uma propriedade que seja de verdade tua, o teu corpo digamos que seja. Então você tem que cuidar dele, né? É, é cuidar de uma vida. Então pelo menos a gente vê isso. Filósofa, né? Nossa, ele vai me matar. Pra mim valeu. Valeu porque eu acho o bichinho mais gostosinho, mais fofinho. Tá dormindo. Você gostou do lugar? Fantástico. Fantástico. Isso significa... Por que eu estou falando em inglês? Fantástico. É porque ele é metido, sabe? A gente está falando em português do Brasil. E o cara está falando em inglês. Comigo ele não fala em inglês, senão... Desculpa, eu sou australiano. Brasileira australiana. Você gostou? Eu amo. Por que? Porque eu estou aqui. Não. Eu sou australiano, eu amo tudo. Ah, porque eu sou australiano, tá vendo? Até parece a coda, né? Porque aqui quando ele está com frio, ele fica assim. Quando ele está com calor, ele fica assim. E ele faz uuuuuh quando ele quer sexo. Como é que ele faz? Como que é, Lia? Olá, senhor. Foi o Marty que falou para mim. É verdade. É verdade. Olha a cara da Lia. Tô passada. Não, gente. Imagina você chegar em casa. Uuuuuh. Que coisa horrorosa, gente. Eu nem vou comentar, tá? Não comentar. Não comentar. Olha essa coisa mais linda do mundo de novo. O que que você achou do demônio? Olha, falaram que é um demônio por causa do som que ele faz, da cara que ele faz. Gente, mas ele é uma gracinha. Olha, ele tem uma orelha vermelha. Ai, eu achei incrível, né? Porque a gente tem aquela ideia do Taz, né? O demônio da Tasmânia, do Taz, do desenho. E na realidade ele não é isso. Ele sente que a gente está aqui, ele vem perto. Ele é muito bonitinho. Ele está fazendo exercício. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. O demônio da Tasmânia só vive basicamente na Tasmânia. Claro que a gente está em Queensland, então você vai encontrar. Porque aqui é uma reserva ecológica, né? Não vou chamar isso aqui de zoológico porque a gente se recusa, não é? É, conta a terra. Naquela área onde tem o demônio da Tasmânia, que fica na Tasmânia, eles infelizmente estão correndo o perigo de extinção. E sabe por quê? Porque uma grande parte deles, numa região que eu não sei qual é, eles desenvolvem um tipo de câncer na boca e é muito difícil de tratar. O que é uma pena, né? É isso pra mim é uma grande novidade, porque eu não sabia dessa ideia. Acho que eles tinham esse tipo de câncer raro. Tomara que se consiga achar uma maneira de poder salvar esses bichinhos, né? Da extinção. Porque, pra quem vê, é uma espécie muito interessante de você admirar. Uma mordida desse bichinho aí pode acabar com o crânio de um humano. Sério? É. Uau. Mas é bonitinho. Ele é desse tamanho, ele parece um burquinho. Coitadinho, deixa ele fugir do ano novo, né? Que cadeira. Ah, gente, eu tô falando pra vocês, pra mim é bicho. Eu gosto. A única coisa que eu não gosto, não sei se é classificação, é bicho ou barata. Porque de resto eu acho que eu gosto de tudo. Olha que gracinha. Olha, olha. É o símbolo da filosofia, a coruja. Linda demais. A gente tem um trenzinho, olha assim, ó. Um trenzinho que eu tô falando é motorista, maquinista. É, o que que é? Maquinista. Então, maquinista. Deu um recado pra gente, que era? Ah, que era pra gente proteger os olhos por causa da areia, que deveria ter areia. E também que ele tentaria chegar o mais rápido possível no destino. É isso? Rápido? Gente, isso aqui tá melhor e aperto. Não, mas nem tudo. O problema é a diversidade aqui do parquinho. Parquinho, é. Isoológico. Do museu, né? É bem vasta. É bem vasta. Você vai pra ver uma coisa e você vê koala. Aí você chega em outro lugar pra um passarinho e você vê koala. Aí você vai ver a cobra e você vê koala. Aí você vai ver pôr que espinha e você vê koala. Aí vamos nós. Aí vamos nós. Ai meu Deus, meu Deus. Ai meu Deus, meu Deus. Olha que bonzinha olha. Olha lá a moça deitando no canguru, gente, era isso que eu queria ver no canguru pertinho de mim, que eu estou realizando o meu sono. Gente, é lindo demais, olha, vem ver. É um pouco de medo, mas... É muito perto. Espero que dê para ver, mas tem um canguruzinho lá dentro da barriga dela descansando agora, só dá para ver a patinha. Depois desse programa de índio, a gente vai se despedir aqui, a gente espera que você tenha gostado, até o próximo vídeo, muito obrigado pela audiência, namastê, namastê, namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri